Nós estamos estudando a 45ª porção da paraxá, Vayet Hanan. Essa paraxá se encontra em Deuteronômio capítulo 3. É uma paraxá, Vayet. Sexta-feira, agora, no próximo Shabbat, nós estaremos fazendo o Kabbalah de Shabbat na casa do nosso irmão Jorge. Está aqui com o braço erguido. Você é o convidado dele e nosso para estarmos juntos recebendo o Shabbat na casa desse irmão tão amado. Ele teve o privilégio de completar mais um ano de vida. Que o Eterno o abençoe e possa alegrar o seu dia a dia, Jorge. Estando sempre ao teu lado, tá bom, meu irmão? Você é muito amado por todos nós. Então, eu estendo aqui o convite feito pelo Jorge para que vocês estejam no Shabbat. E eu incentivo a congregação a fazerem o Kabbalah de Shabbat nos seus lares. Não deixe de fazer o Kabbalah de Shabbat, irmãos. Não deixe de se reunir com o seu vizinho, com o seu amigo. Nós não somos uma congregação de bairro, ou seja, pessoas que moram no mesmo bairro. Um mora na Serra, outro mora em Viana, outro mora em Cariacica, outro mora lá em Vila Velha. E assim a gente não tem o privilégio de se reunir durante a semana. A gente só tem o Shabbat para estarmos juntos. Mas incentive um aos outros a estarem juntos no Kabbalah de Shabbat, nas festividades da congregação. Estou vendo aqui poucos músicos participando do serviço da Torá. É importante que um venha ajudar o outro. É o que o Roberto falou na semana passada, né? De forma muito divina. Que nós precisamos incentivar um ao outro. Nós vamos ver isso aqui dentro dessa paraxá. Então, não deixe de motivar você mesmo e ao teu próximo, né? Primeiro começa com você. Começa dentro da tua vida. Yeshua nos ensinando que nós precisamos aprender a lavar o interior do prato. As coisas espirituais, elas se movem de dentro para fora, não de fora para dentro. Então precisamos aprender a ter um coração mais puro. Lavar o nosso coração. E esse coração só se lava com ações espirituais. Não é algo que eu posso pegar fisicamente, uma esponja, um sabão e vir aqui. Quantas vezes nós falamos assim para Deus? Deus, eu gostaria que o meu coração fosse assim. Eu gostaria que a minha personalidade fosse dessa forma. Que o meu caráter fosse moldado dessa forma. Não se molda o caráter, a personalidade, o coração com essas ações. Nós vamos aprender um pouquinho dentro dessa paraxá. Se movem com coisas espirituais. E a gente precisa labutar, lutar, para que assim a gente consiga de fato aprender o ensino de Yeshua que diz que precisamos lavar o nosso interior. Porque aí sim, tudo há de refletir espiritualmente para que o nome do Eterno seja exaltado sobre nós. Eu queria convidá-los a orar comigo, os nossos irmãos que nos acompanham na internet ou aqueles que vão nos acompanhar futuramente. Um Shabat muito especial. Um Shabat pleno na vida de vocês. Vamos orar? Eterno, nós te agradecemos pelas suas bênçãos, por estar aqui na tua casa, por estar estudando a tua palavra. É um privilégio imenso para nós, por mais que nos sentimos indignos de aprendermos da tua palavra, Senhor, diante de tantas imperfeições que temos. Mas sabemos, como diz o salmista, que não existe outro além que nós temos no céu, a não ser a ti. E aqui nós colocamos a nossa confiança, colocamos a nossa esperança, que tu és o Deus de perto, que tu és o Deus de longe, que tu és o Deus que abrange em todos os aspectos de nossas vidas. Nada está oculto, Senhor, diante dos teus olhos. O Senhor é aquele que conhece o som dos nossos corações. Assim como fez teu servo Davi, que pediu ao Senhor para que sondasse o seu coração, e visse se havia algum caminho mau, e que o Senhor o guiasse no caminho da eternidade, e aqui estamos nós. Sabemos que há, Senhor, imperfeições no nosso coração. Portanto, guia nos caminhos da tua palavra, nos caminhos da eternidade e da vida. Por isso que aqui estamos. Perdua os nossos pecados, as nossas falhas. Falhamos, Senhor, porque cedemos os nossos maus desejos, as nossas inclinações, as nossas discussões, mas o nosso desejo é de amá-lo e te servi-lo de todo o nosso coração. Por isso, seja a tua bênção sobre cada homem, cada mulher, cada família, cada irmão na internet, que nos acompanha de forma online, e ajuda-nos a lavar o interior do nosso coração. Circuncinde o nosso coração, para que o teu nome seja exaltado e glorificado no meio de nós. É o que oramos, no nome do nosso Mashiach, Yeshua. Amém. Irmãos, essa paraxá, nós já estamos na 45ª porção da paraxá, Vaíete Hanã, já estamos quase findando o livro de Devarim, que é o último livro da Torá, está até ali, 45ª porção, é o Shabat Nahamu. O que é Nahamu? É consolar. É o Shabat, nós tivemos na semana passada, o Shabat onde nós lembramos das grandes catástrofes que ocorreram com a nação de Israel, os dois templos foram destruídos no dia 9 de Ave, a nação de Israel foi expulsa da Espanha em aproximadamente 1492, neste dia 9 de Ave, o decreto, grande coisa dos holocaustos foram estabelecidos no dia 9 de Ave, os espias voltaram, quando eles voltaram da terra de Israel, eles deram relato, falando mal da terra, de certa forma, falaram bem da terra, mas desmotivaram o povo a entrar na terra, foi no dia 9 de Ave, então é um dia muito introspectivo para o povo judeu, de muita análise, de muita oração, de muita introspecção, e sempre que o judeu entende, e ele sabe de forma muito clara, o nosso povo, que quando essas catástrofes ocorrem em nossas vidas, é porque nós falhamos, nós pecamos contra o Criador, não tente culpar terceiro, eu acho isso muito lindo no povo judeu, nós não queremos ficar culpando aqui o terceiro, eu quero trazer a minha responsabilidade, a sua responsabilidade, e a Torá é muito clara em dizer que se nós fôssemos fiéis, cumpridores exímios da Torá, nós receberíamos o bem da terra, o melhor da terra, mas que se falhássemos, sofreríamos com as nossas consequências, e o Eterno espalhou a nação de Israel durante os quatro cantos da terra, os quatro cantos da terra, grandes coisas horríveis aconteceram ao nosso povo, e a nação de Israel sabe que essas coisas ocorreram porque falhamos e pecamos na aliança que Deus deu a todo o povo de Israel e a todos aqueles que abraçam a fé. E a única forma que nós podemos reverter isso é confiando na esperança e na misericórdia de Hashem, como fez Davi quando ele peca que o profeta chega para ele e diz para que ele escolhesse qual era a punição do seu pecado, ele escolhe, eu prefiro estar debaixo da graça de Hashem. E a nação de Israel sabe que ela está sobre a graça da nação de Israel e é a certeza que você e eu devemos ter que por mais que falhamos, por mais que sejamos imperfeitos, por mais que pecamos contra o nosso Criador, saiba que nós estamos debaixo da graça de Hashem. Isso não é fácil de compreender, isso não foi uma coisa simples que Paulo compreendeu de um dia para o outro, ele não quis dizer qual era o espinho da carne, mas ele tinha um espinho da carne. Talvez você pode encontrar o espinho da carne, tentar encontrar o espinho da carne de Paulo, mas eu sei o meu espinho da carne, a Flávia sabe o dela, o Alex sabe o dele, o irmão Alberto sabe o espinho da carne, às vezes são espinhos, não está no singular, está no plural. Paulo tinha espinho no singular e ele querendo e pedindo a Deus que tirasse da sua vida, eu não sei qual era esse espinho, mas vem Yeshua revelando-se a ele e diz, Paulo, a minha graça te abraça, a récet, que está aqui, a récet, a minha récet te abraça, é nessa récet, é nessa graça que devemos nos apegar dia após dia. E eu queria convidar você, baseado nesse entendimento, nessa misericórdia, nesses erros que às vezes nos punem, os judeus, os rabinos ensinam que não existe maior punição daquela que nós sentimos quando pecamos contra Deus. Não existe maior punição. A maior punição que nós podemos sentir quando pecamos é a consciência de que nós falhamos em um princípio de eternidade que Deus deu a nós, nós não usufruímos dele. E nós, ao invés de vivermos a eternidade que ele nos propôs desde o início da criação, nós trocamos pela coisa passageira e obscena que o pecado nos oferece. E essa é a pior das punições. É esse sentimento de saber que nós estamos trocando algo que é eterno por aquilo que é passageiro. Seja pelas nossas más falas, seja pelos nossos desejos, materiais, sexuais, financeiros, de falta de perdão, de falta de misericórdia, de falta de nos unir às pessoas, não existe maior consequência e punição do que essa de ter a consciência de que nós estamos trocando algo que é eterno por aquilo que é passageiro. E o momento, irmãos, é de reflexão, é de mudar a rota. Sempre é mudar a rota. Sempre é mudar a rota. Conhecer a resta de Deus é de conhecer... Volta... Coloca aí para mim, Flavinha, a oração, a última oração que nós falamos, que nós oramos aqui no serviço da Torá. A última oração. Que a rota é sempre essa, irmãos. Quando nós falamos de mandamento, o mandamento, ele deriva da palavra que quer dizer acertar o alvo. Acertar o alvo. O nosso alvo é sempre Hashem. É sempre o seu reino. É sempre aquilo que ele estabeleceu para nós. Quando nós pecamos com esse caminho, nós precisamos mudar a rota. Não podemos continuar com a rota que nos leva à morte. Morte física e morte espiritual. E qual que é o dia, qual que é o tempo que me chama para que eu mude a minha rota? Esse tempo se chama hoje. Ele não se chama o amanhã é sempre futuro. O ontem é sempre passado. O hoje é sempre presente. É aquilo que está palpável a você e a minha a fazer. O amanhã não está em nossas mãos. O ontem já passou, não está na minha mão. Mas o hoje sempre está aqui. Só que nós queremos sempre a segunda, sempre a terça, sempre a quarta. Chega a quarta, eu quero a quinta. Chega a quinta, eu quero a sexta. Chega a sexta, eu quero o Shabbat. Aquilo que não está na minha mão para fazer é o que eu quero. E quando Deus nos chama e Ele fala assim, faz-nos voltar para ti, Senhor. E voltaremos, nós reafirmamos, nós oramos a Deus. Aqui a palavra é chuvar, é retorne. É como que eu tenho um mandamento que me aponta para o alvo e é o que diz a Brita Rataxá, que o mandamento me aponta para uma chia, me aponta para o alvo e eu errei o caminho e eu vou mudar a direção. A minha direção é rachem. Quando cedemos aos nossos desejos, fraquezas, quando não queremos cumprir com as mitos votos de Adonai, precisamos mudar a rota. Todos os Shabbat nós fazemos essa oração. Faz-nos voltar a ti, Senhor, e voltaremos. Renova os nossos dias como nos dias da antiguidade. O que é para você dias da antiguidade? Dias de antiguidade é quando Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. É isso que a oração diz. Renova-nos como nos dias da antiguidade, quando o Senhor me deu um relacionamento contínuo. Hoje o estudo do nosso título é Aprendendo a se aproximar de Deus. Aprendendo a se aproximar de Deus. Eu queria começar essa praxá, iniciando sobre isso, falando sobre esse tema. Todo o nosso estudo vai ser baseado nesse contexto. Eu quero que nós analisemos se de fato nós estamos aprendendo a aproximar de Deus ou nos afastando. Porque Deus não é um Deus de confusão, irmãos. Deus nos deu uma fórmula. Ela não é também muito erudita para que somente os intelectuais, os grandes conhecedores da palavra possam assim usufruir dessa fórmula. Ela também não é muito simples que ela requer espiritualidade, ela requer a oração, mas ela está acessível a todos. A todos aqueles que abraçam, a todos aqueles que esperam nele. Está aqui, é a ave da vida, é ela, e aqueles que abraçam serão meu chá, o contexto serão aplanados. São pessoas que têm os seus caminhos como fala, tortos, errados, errados, e aqui eles terão os seus caminhos aplanados, corrigidos, corretos. Eles vão caminhar na direção que aponta o mandamento de forma contínua. Eles acertarão o seu caminho, mas para isso eu preciso ter essa palavra como a minha ave da vida, como a minha maior essência, e nós não temos a palavra como a maior essência de nossas vidas, irmãos. Faça análise da tua vida e da minha, eu posso fazer, agora faça você da sua. Quantas das vezes que nós pegamos a Bíblia para estudar? Eu tenho consciência de quanto eu tenho falhado nisso. Quantas das vezes nós, não é só estudar no sentido de obter conhecimento, é estudar no sentido de vivenciar aquilo que a palavra tem nos dito, para que de fato nós venhamos aprender o que a Torá quer nos revelar lá no final. Imagina, irmãos, a Torá é como se fosse um quarto muito escuro. O que é isso, Francisco? É um quarto muito escuro. É um quarto muito escuro que você, ao adentrar nele, o teu corpo só vê escuridão, porque ele vai de encontro à tua carne, de encontro ao teu desejo, mas depois que você usufrui da bênção, dos ensinamentos da Torá, você vai encontrar uma janela aberta para ti com coisas maravilhosas, revelações profundas que transformarão a tua vida, a tua família, tudo aquilo que envolve o teu ser. É escuro porque o nosso corpo não quer. É sombrio porque a nossa carne deseja o contrário, então nós não queremos aquilo. Eu sempre falo e comento isso aqui na congregação, né, Roberto? É como se fosse água fria. Não tem aquele calor de verão, de 38 graus, Rosângela, aquele calor forte que vem sobre nós. Você já, você deseja água fria, não deseja água fria? Aí você vai e bota a mão na água fria, aquilo te choca, você tira a mão na hora. Por que que te choca? Porque a água está tão fria e o teu corpo está tão quente, existe uma polarização tão grande entre a temperatura da água e a temperatura do teu corpo, que quando você encosta, aquilo te dá, você vai te repelir, vai tirar a mão, porque o teu corpo está distante, mas de acordo que você vai botando a mão e você vai se habituando com aquela temperatura, essa polarização entre a temperatura da água e do corpo, elas vão deixando a distância e vão se aproximando e você começa a entrar mais com o corpo, entra mais com o corpo, depois você está todo o teu corpo lá dentro e você não quer sair mais daquela água de tão refrescante e gostosa que ela é, porque a polarização deixou de existir e aquilo faz parte do teu corpo e se une com a sua temperatura, assim é a Torá, assim é a palavra de Deus, no início não queremos, porque vai de encontro a nossa essência, vai de encontro a nossa natureza, mas depois que vamos usufruindo das bênçãos, não bênçãos físicas, espirituais que Deus vai nos dando, aquilo vai distanciando a polarização, nós vamos nos aproximando de Deus e aquilo faz tão parte da minha essência que agora os meus olhos te veem, porque antes eu só ouvia falar de ti. E aí, irmãos, que Deus está nos chamando, chamando a mim, chamando a você, chamando a tua família, para que a gente de fato entre nessa água, entre nessa árvore que é a ave da vida. E eu queria iniciar essa paraxá, porque o livro de Devarim, o livro de Deuteronômio, que Devarim em hebraico quer dizer palavras, vem da palavra Davar, no singular, né? Devarim está no plural, são as palavras que Moisés repete a nação de Israel. E por que se repete algo? É muito didático, né? Por que se repete algo? Por que você repete para o seu filho quando você fala faz e ele não fez? Você tem que fazer o quê? Uma repetição. Ou quando você fala não faz, ele faz e você repete para não fazer. A repetição se faz necessária quando nós temos alguns aspectos de nossa vida espiritual que não estão andando de acordo com aquilo que o eterno deseja para nós. Deus é um Deus muito, é um líder muito exigente, é um criador muito exigente que exige de nós uma perfeição que está nele. Sejais perfeito o que diz o nosso Mashiach assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Irmão, você já parou para pensar nisso? Quão profundo é esse versículo de Exu, essa fala? Como que eu posso ser perfeito como Deus é? Parece algo inatingível, parece algo utópico, não é, não é algo que, é algo metafísico, sim, mas não pode ser algo que eu não posso ter como palpável, algo que eu não posso alcançar, porque se o nosso Mashiach disse que eu tenho que ser perfeito como o Pai é e que ele é um com o Pai e eu tenho que ser um com ele, quer dizer que a perfeição que está neles, eu preciso encontrá-la e eu posso ser muito sincero, essa perfeição ela é muito relativa, porque a perfeição do Francisco, eu estou falando do Chico ali, meu xará, não é a mesma perfeição do Roberto, não é a mesma do José, é a plenitude que o Eterno vai exigir do Roberto, é a plenitude que o Eterno há de exigir do Chico, essa é a perfeição, é a plenitude dos gentios não é a mesma plenitude dos judeus, espiritualmente falando, chamado, estabelecido, assim nós vamos dizer, eu não posso dizer que a plenitude dos judeus é a mesma de gentios, é diferente, é lógico que aspectos espirituais não vão mudar, o galadão, os benefícios, aquilo que vão desufluir, serão semelhantes às coisas, mas a plenitude que Deus quer para o gentio é diferente para o judeu, como é para as nossas vidas, mas ser perfeito é usufluir de forma plena, Mateus, aquilo que Deus quer para a tua vida, para a Grazi, para o Lucas, para toda a sua família, para toda a família, e aí qual que é a plenitude de Deus sobre você? E a pergunta que nós precisamos falar, que eu não consegui nem fazer iniciar o estudo, é a plenitude de Deus na tua vida, você está aberto para ouvi-la? Eu e você estamos abertos para ouvir a plenitude que Deus quer para as nossas vidas? E aí vamos começar na nossa paraxá, por que é necessário repetir os mandamentos? porque não houve aprendizado. Olha o Salmo 90 comigo, e Moisés ele inicia estudando a Toral, os abinos eles falam, não é um consenso, né irmãos? Isso no judaísmo é muito comum, quando a gente fala aqui que os abinos ensinam, não quer dizer que tem uma opinião que discorda com aquela, tá? Isso é muito comum no judaísmo, e o que eu acho maravilhoso, que falta um pouco de maturidade no mundo cristão nesse sentido, é que quando um rabino fala A e o outro discorda dizendo B, não quer dizer que um acha que o outro não tem relacionamento com Deus. No judaísmo isso é totalmente contrário, ter uma opinião diferente, totalmente antagônica que o Roberto tem, isso não me faz o inimigo dele, nem um adversário dele, pelo contrário, ele continua sendo meu irmão amado, na qual eu vou conviver de forma pacífica. Isso no judaísmo é muito comum. Então, quando os rabinos falam aqui do livro de Devarim, alguns ensinam que foi Moisés que comentou ao Eterno para que repetisse a Torá, para que a Torá repetisse Devarim, que a Torá fosse recontada, vamos dizer assim, e aí veio a repetição da Torá no livro de Devarim, nada mais é do que uma repetição da Torá. Você vai ver, tem alguns pontos que não é citado nos outros livros, mas a grande parte é a repetição daquilo que já foi ensinado. E se faz necessário a repetição porque faltou aprendizado, faltou vivência, faltou prática. Por isso que Tiago diz que se nós somos só ouvintes e não somos obedientes, é como uma pessoa que olha o seu rosto no espelho e se esquece. E para isso, para que você entenda isso, você precisa retornar lá para a época de Tiago, porque na época do Tiago não tinha espelho, então hoje você vê o seu rosto de forma clara e talvez você olhe o seu rosto no espelho e não esquece. Mas era um latão, uma forma bem difícil, você via o seu rosto de forma bem desfigurada, então você não conseguia ter uma imagem exata do que era o seu rosto, por isso que ele dá essa comparação. Então quando Tiago está falando que nós somos só ouvintes, quer dizer que aquele estudo, aquele benefício da palavra não se fez vivente em nossa vida e não refletiu, não surtiu o efeito esperado espiritualmente, e que nós precisamos retornar, retornar é sempre isso, não é no sentido não surtir o efeito eu vou abandonar o eterno, eu vou desistir, não, volte, volte para onde caíste e perceba e retorne para o caminho, retorne para o caminho, e aqui, porque a necessidade, e vai lá no Salmo 90 e que eu acho maravilhoso, esse Salmo 90, todos conhecemos ele, também parece que a hora, olha ali o horário, quase 11h30, mas eu vou terminar no horário, Adonai, eu acho que para quem ensina, não sei se para vocês também que estão ouvindo, passa rápido, mas para quem está ensinando, passa, diz assim, Adonai, tu tens sido o nosso lugar de habitação em cada geração, antes que os montes nascessem, antes que tivesse formado a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Elohim, fazes frágil os mortais até o ponto de estarem esmagados, então dizes, arrependa-se, seres humanos, pois para ti mil anos são como o dia de ontem e como a vigília da noite, quando os alcanças, eles se tornam como um sono, de manhã são como a relva que cresce, cresce e floresce de manhã, mas a noite é cortada e seca, pois somos destruídos por a tua fúria e subjugados por tua ira, pusestes nossas culpas diante de ti, nossos segredos escondidos na plena luz da tua presença, todos os nossos dias escoam sobre a tua ira, nossos anos passam como um suspiro, a duração da nossa vida de setenta anos, ou se somos fortes, oitenta, contudo o melhor deles é labuta e tristeza, um momento, então nos vamos. Quem compreende o poder da tua fúria e da tua ira à medida do temor que tu deves inspirar, então ensina-nos a contar os nossos dias para que nos tornemos sábios. Volta-te para nós, eterno. Por quanto tempo serás assim? Tenha piedade do teu servo. Enche-nos de manhã com teu amor para que cantemos de alegria enquanto virmermos. Para para analisar esse salmo. Esse salmo aqui, Rosângel, foi escrito por Moisés. Moisés, Moxê, que está aqui clamando e suplicando a Hashem. Foi Moisés que tirou a nação de Israel, que o pastor José de forma muito inspirada aqui diz, que tirou a nação de Israel do Egito. Foi Moisés que fez os grandes milagres sobre toda a nação do Egito que foi subjugar os deuses egípcios, faraó, uma autoridade bélica, a maior que existia naquele período, a maior que existia, o exército. Foi através da unção desse homem que eles conseguiram livrar mais de dois milhões de pessoas do Egito, o Mar Vermelho se abriu, o exército egípcio foi destruído no Mar Vermelho, através da unção desse homem. E é este homem aqui que está fazendo oração até quando o Senhor esconderá para sempre o teu rosto? Senhor, somos destruídos pela tua ira e subjugados pela tua fúria. Deixa eu te fazer uma pergunta e me responde. Deus estava irado com Moisés? Não. Deus estava em fúria com Moisés? Não. Deus estava com a face escondida para Moisés? Não. Deus falava face a face com Moisés até o último dia, até o último suspiro da sua vida. Como que Moisés pode dizer essas palavras? Estamos subjugados. Ele se coloca, irmãos, no mesmo patamar daqueles a quem ele ensina. No mesmo patamar do seu povo, ele não se coloca acima, ele também não se rebaixa no sentido além do povo. mas isso é um verdadeiro servo de Deus, líder. Um verdadeiro homem de Deus, ele não sai julgando o povo no sentido de que o povo morra e que ele permaneça firme sozinho, mas ele deseja muito que ele se una a este povo para que aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra como uma adição venha desviar do povo. Ele se coloca no mesmo patamar. Senhor, até quando desviará sobre nós o teu rosto mesmo que eu fale contigo face a face até quando, Senhor? E aí eu faço a pergunta sobre a tua vida. Como que vocês têm intercedido pelos teus familiares, pelos teus familiares, será que você está colocando em posição superior ou você está junto com ele desejando para que o povo aprenda a servir a Deus com o coração? Desejando para que verdadeiramente e assim é um professor, assim uma pessoa que ama. Uma certeza vocês podem ter aqui nessa congregação, irmãos, que nós temos discussões, nós temos divergência, mas todo relacionamento, toda contenda que nós temos, quando sentamos para discutir, temos a nossa base, o amor e a misericórdia. E quando a base do amor e a misericórdia estiver sendo plena, mesmo que pensamos diferentes ou mesmo que tenhamos problemas, nós chegamos a uma solução de unificação, de paz, de amor e respeito. E a pergunta que eu faço, como que você está na sua sociedade? Como que você e eu estamos em nossa família? Como que está sendo o centro da sua fé? Pergunta que eu faço essa. Como que é o centro da nossa fé? Aquilo que nos motiva, aquilo que nos ambiciona, não ambicionar no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de nos motivar a caminhar e fazer algo a mais pelo reino. Qual tem sido a minha e a sua oferta para Hashem? Faz uma alta análise na tua família, porque eu penso assim, irmãos, e o que mais eu tento ensinar aqui na congregação? Não deixe que a sua fé separe você das pessoas. Irmãos, aqui nós não temos convívio social. Essa congregação, por mais que nós vamos labutar com vocês e lutar com vocês, para que a gente seja mais sociável, para que os nossos filhos tenham onde se socializar, para que nós, os casais, tenham amizade entre nós, se nós não aprendermos a viver de forma madura, espiritual e de forma bem-aventurada naquilo que nós temos no nosso seio familiar, nada vai te preencher, porque nós aprendemos aqui para viver lá e não ao contrário. Não ao contrário. Eu preciso aprender, esses dias eu fui jogar, ver o jogo do Vasco. Que tristeza, mas caindo. Fui ver o jogo do Vasco. com um que era católico, o outro era batista, o outro era não sei o quê, aí eles tomando a cervejinha dele, quietinho, o Jorge está com a camisa do Vasco. Que tristeza, Jorge. Sou vascaíno, irmãos. Mas eu estou querendo dizer, se socialize. A gente tem a dificuldade de entender que não se associar com as práticas é a mesma coisa de não conviver com as pessoas. Tira isso da sua mentalidade. E eu vou sincero, muitas das vezes eles vão dar muito mais, melhores exemplos do que nós damos a eles. Não deveria ser assim, mas às vezes acontece. Mas socialize, seja amigo das pessoas, aprenda a ter amizade dentro dos seus familiares. Eu amo meu irmão, não compreende a minha fé. Eu amo a minha mãe, meu pai, Graça e Rachem estão aqui. Eu amo a minha irmã, é da Maranata, convive lá na Maranata. Eles fazem parte do cordão que une o meu coração. Não posso deixar de estar com ele. Não estou falando só de parentes, irmãos, estou falando de amigos, do seu vizinho ao lado, da sua preocupação que externa a tua vida. Nós somos egoíças, pensamos só em nós mesmos. Quando Moisés está pensando no povo, Moisés repete toda a Torá, que talvez era cansativo para muitos líderes, e ensina novamente o povo, porque assim é um professor que não deseja só transmitir, mas que o povo de fato aprenda. E assim ele se junta com o povo e ora e pede perdão. Você lembra de Daniel? Eu sempre dou o exemplo de Daniel aqui na congregação. Daniel, chega um anjo, você imagina um anjo, mensageiro de Rachem, chegar para você, José, e falar assim, eu vim por causa das tuas palavras, porque é muito amado. Você imagina que coisa maravilhosa se eu olhar assim e falar, como é que é? Você é um mensageiro de Elohim, veio aqui só por causa das minhas palavras, e porque ele me ama. Você imagina a alegria, o sentimento de felicidade, de orgulho, não de orgulho de soberba, mas de orgulho de ver que as suas obras de fato estão sendo vistas por Rachem. E este homem muito amado por Deus, esse homem que Deus manda um mensageiro por causa dele, quando ele vai orar pelo povo, ele fala, Senhor, todas as vezes que lançamos as nossas orações diante das tuas faces, não as lançamos confiado em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, perdoa-nos, ó Senhor, prospera-nos. Ele está junto com o povo, ele poderia, ah Senhor, abençoe esse povo pecador, esse povo que falhou, não, mas ele estava ali, junto com o povo, se colocando na mesma situação. Um verdadeiro profeta é esse que cumpre dessa forma, profeta que escuta julgamento de Deus e deseja que o julgamento de Deus se cumpra, ele está deixando de ser um profeta. Não escute-o. Você pode até escutar, mas fala assim, ó, se você quer o ódio, eu vou aprender a retornar para Rachem, e se você não entender que o eterno não quer a morte do pecador, mas se ele se converta, você vai ser o pecador. E é esse o desejo que nós precisamos ter. E aqui, irmãos, eu quero instigar você, qual tem sido a tua obra espiritual. Quantas das vezes que nós comunicamos aqui a nossa lista de oração, passou na sua cabeça de levantar um domingo de manhã, ou um shabat de ir visitar o teu próximo que está enfermo. Sabe por quê? Porque se você assim tiver, você vai receber quem? O teu Messias. É o que ele ensinou. Todas as vezes que foste me visitar, alguém visitaste a mim. Todas as vezes que deste de beber, alguém que te sede, deu a mim. Que deu de comer, deu a mim. Só que nós queremos louvor, nós queremos socializar aqui na congregação, nós queremos não sei o quê. Eu quero ter uma casa melhor, eu quero me preocupar. E a necessidade do outro, irmãos? E a necessidade do outro? Nós queremos fazer igual os discípulos, né? E eu não comecei a paraxar. Nós queremos só fazer igual os discípulos. Igualzinho. Eu não estou aqui criticando os discípulos porque nós somos iguaizinhos, porque nós somos discípulos, Yeshua. Nós não temos porquê ser diferentes. Quando tinha aquele monte de gente, monte, cinco mil pessoas, cinco mil pessoas, o Jânjo. Aí os discípulos chegam e falam assim, Senhor, despede a multidão. Despede a multidão, Senhor. Olha a quantidade de gente que está em nossa volta. E ele fala assim, o que você tem? O que temos aqui? Temos cinco pães e dois peixinhos, ou ao contrário? Cinco pães e dois peixinhos. Ele fala, traz aqui. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Deixa eu fazer a pergunta. Vamos entender a palavra de Yeshua? Vou perguntar a você e a mim. O que você tem? É só cinco pães e dois peixinhos? É só cinco pães e dois peixinhos? Se for só isso, dê. Porque a multiplicação, quem fará é o eterno. Mas dê os seus cinco pães, dê os seus dois peixes. Eu não tenho capacidade de ir lá para alguém e orar, Francisco, por enfermidade? Então vai dar o seu sorriso. Vai dar a sua presença. Tem uma história que eu acho tremenda de um rabino, que é um livro que eu aconselho a todos a lerem. É Compromisso para a Vida. Leia esse livro um dia que vai modificar a sua vida. Compromisso com a Vida. Como é o nome dela? Rebeca Esther Jungres. Ela conta que ela tinha um marido dela e o marido dela, aquele rabino todo amoroso, todo obediente a Torá, que quando você lê, dá até vergonha. até vergonha da distância que nós precisamos aprender o que é ser um servo de Deus. Este homem vai, alguém encontra a Esther Jungres, o marido dela faleceu e encontrou, esse homem encontrou a Esther, que é a esposa desse rabino, um tempo atrás e falou assim, ah, no velório, foi no velório, agora que eu lembrei, no velório dele. Encontrou e falou assim, eu vim aqui. porque no dia do velório do pai dele, eu não lembro o que é, Esther perguntou por que ela estava vindo no velório do rabino, e ele comentou, no dia do velório do meu pai, eu não lembro do parente dele que tinha falecido, o rabino pegou e me abraçou e ficou chorando comigo o tempo todo, ele não disse uma palavra, mas ele chorou o tempo todo. a única coisa que ele tinha para dar o choro, aquilo consolou o coração daquele homem. Dê o que você tem, se é o choro, se é a alegria, se é a palavra de esperança, se é estar do lado, se você é, não tem audição, se você não tem voz, você vai fazer com os seus gestos, mas dê aquilo que você tem, é o que Exu está nos ensinando. Nós queremos repelir a multidão, quando Exu quer juntar as pessoas, quando ele quer trazer as pessoas para junto de si, quando ele quer que você dê os seus cinco pães, que é pouco aos seus olhos, mas para Deus, que é o multiplicador de tudo, é tudo que é suficiente. Só que nós não queremos dar, queremos repelir a sociedade, queremos repelir o nosso próximo, não olhamos para, só olhamos para nós mesmos, não olhamos para o nosso semelhante. Dê o que você tem, aprenda isso, dê o que você tem. Esse dia o irmão Alberto levantou, falou, eu vou visitar uma pessoa, eu falei, irmão Alberto, fala que você está nos representando, porque é cansativo para mim também, é cansativo para o Roberto, é cansativo para o pastor Zé, cadê os diáconos dessa casa? Cadê os membros dessa casa, que tem um compromisso, irmãos, um para com o outro. Ontem caiu a minha cara no chão, quando eu fui visitar o pastor Rocildo, ao chegar do trabalho, deparei com a igreja na frente da porta, servindo um jantar, eu falei, por que nós não fazemos esse trabalho? Por que nós não ajudamos ao próximo? Por que nós não medimos isso? Por que nós medimos esforço para ajudar as pessoas? Mas quando é para nos satisfazer, nós não medimos esforços. E aí a pergunta que eu faço, como que nós estamos? Estamos igual a Moisés, se colocando junto com o povo, lutando com o povo, com as suas dificuldades? Talvez você quer descansar, Moisés não, queria pedir a Deus para que continuasse com o povo, não era só para ver a terra. Moisés não só queria ver a terra, queria estar com o povo. um homem que abriu mão das riquezas de faraó, pô, pobre, do povo de Deus. As humilhações, os sofrimentos, você imagina, se aqui já é difícil, imagina com Moisés, com dois milhões de pessoas. ouvindo um questionar, o outro reclamar, o outro falando que não é, ouvindo pecado sobre pecado, ouvindo situações, onde se um líder não tiver amor, não tiver misericórdia, ele vai longe, e tem uma hora que dá vontade mesmo, irmãos. Mas aí a pergunta que eu faço, o que nós temos preparado para o reino? Yeshua nos ensinou e nos disse, que se nós, não olharmos, se olharmos só para nós mesmos, não abrimos mão da sua vida, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, entraremos no reino dos céus, abrir mão da sua vida, não quer dizer, que você tem que viver de forma, simplória, só no sentido de, não obter as coisas, de não ter sucesso na vida, de ter uma boa casa, de ter um bom carro, de ter uma vida boa, de desufruir, não é isso. Abrir mão da sua vida, quer dizer que você não olha só para si, as bênçãos que você recebe, é consequência das suas ações espirituais, não da sua labuta, não só da sua luta física, é diferente, Deus te dar mais, é o que ele fala para Davi, quando ele toma a esposa de Urias, e ainda se isso tivesse sido pouco, eu te daria mais Davi, quando Davi deixou de olhar para Hashem, quando ele deixou de olhar, ele foi perdendo, aquela, a sua posição espiritual, ele foi perdendo, aquilo que Deus tinha estabelecido, mas Davi foi um homem sábio, segundo o coração de Deus, que não deixou ceder a sua fraqueza, mas ele voltou, porque ele sabia, e confiava na resta de Hashem, e Moisés é o homem, que se coloca no mesmo nível do povo, por mais que a nível espiritual, ele estava muito acima, muito acima, e outra coisa irmãos, e aqui, vai lá comigo em Deuteronômio, eu vou terminar, mesmo que eu não ensine a paraxá, a gente, vou terminar meio dia, tá bom? Deuteronômio capítulo 3, irmãos, aqui, longe de mim, achar que eu sou melhor do que vocês, Mas longe mesmo, longe, me coloco na mesma situação de vocês, de aprender, de abandonar todos os erros e pecados que eu tenho, de me tornar uma pessoa mais simples, mais doadora, estar mais próxima de vocês, ajudando vocês como família, como homens, como mulheres, como pais, eu também preciso da ajuda de vocês, mas às vezes é triste, quando a gente não vê, os músicos aqui na frente, quando a gente não vê, as pessoas se levantando, para ajudar os outros, quando nós vemos pessoas enfermas, que não pode ajudar, não pode fazer uma visita, ligar e falar assim, Roberto, ó, precisa ir não, deixa eu ir lá, eu vou bater um papo com meu irmão, eu vou sentar ao lado, eu vou conversar, esses dias eu estava vendo um vídeo daquela Ana Maria Braga, e longe da, tira a capa da religiosidade, tá? Ana Maria Braga, ela contando, e ela estava com aquele Leonardo, aquele cantor, e ela do jeito dele, com a crença deles, eles beijando, um ao outro, dando beijinhos, e ela falou assim, esse rapaz aqui, ele é da vida, aí ele falou, posso te contar? Ela pode, e ela contou, quando eu estava com câncer, eu estava no hospital, poucas pessoas me foram visitar, chegou esse cidadão, chegou lá do lado, sentou do lado da minha cama, falou, o que você veio fazer aqui, Léo? Eu falei, nada, eu só vim passar o dia com você, só foi passar o dia, Jorge, foi lá, sem interesse, eu vim aqui sentar, aquilo marcou a vida daquela mulher, irmãos, é assim, que nós marcamos a vida das pessoas, e nós não fazemos isso, nós sem exceção, 100% dessa congregação, talvez uns mais, outro menos, mas não na medida que devia fazer, não na medida que devia fazer, quantas vezes você procurou saber, a necessidade física do teu próximo, do teu familiar, do teu vizinho, os problemas que o nosso vizinho tem, está alheio a nossa vida, quem te ensinou isso? Yeshua nos diz que nós somos a luz do mundo, e o sal dessa terra, luz do mundo, não luz da congregação, não luz do seu convívio, luz do mundo, você sabe o que quer dizer a luz do mundo, na concepção de um judeu? É aquela luz que foi criada lá em Bereshit, no verso 3, se eu não me engano, essa luz, segundo os rabinos, foi a luz que Deus separou, entre os ímpios e o justo, não é essa luz que nós vemos do sol, é a luz que veio dar uma ordem, ao mundo, ao universo, a todas as constelações, se assim eu posso te dizer, a todo o universo, foi ela que deu a ordem, de maneira que assim o mundo pode existir, essa luz é o nosso machia, e ele fala que nós somos a luz do mundo, não de Israel, não só do Brasil, não só dos Estados Unidos, mas do mundo, e eu sempre falo, que se o mundo está do jeito que está, é porque a culpa é nossa, dos discípulos de Yeshua Hamashia, a começar por mim, que às vezes falho, em estar perto de vocês, em visitar alguém, em orar por alguém, em Deuteronômio capítulo 3, verso 23, diz assim, e supliquei a Adonai, vai et hanam, vai et hanam, presta atenção nessa frase, vem da palavra, it hanem, que quer dizer, suplicar, rogar, o ve aqui, o vai et, é só uma preposição, e supliquei, essa palavra, só é usada, quando alguém, que está dirigindo, a oração, se sente digno, de receber, aquilo que ele está pedindo, meu Deus do céu, irmãos, vai et hanam, Moisés, um homem, que lutou 40 anos, para o povo estar ali, que através da vida dele, Deus usou de uma forma, tão tremenda, para libertar o povo, para sofrer, as dificuldades, os problemas do povo, durante todo esse tempo, esse homem, tem a humildade, de orar a Deus, e falar, eu não sou indigno, de reherdar a terra, de todos que estavam ali, não tinha ninguém, mais digno do que ele, mas o servo de Deus, ele se sente assim, por mais que ele saiba, que ele é digno, por mais que ele tenha, labutado, na sua essência, ele sabe, que ele depende, da receita, da misericórdia de Deus, e que ele não é, merecedor dela, queremos nos aproximar, de Deus, sinta-se assim, sinta-se assim, você não é merecedor, do ar que você respira, do que eu respiro, daquilo que eu como, daquilo que eu recebo, do benefício do meu trabalho, daquilo que eu tenho, dentro da minha família, do filho que Deus te deu, dos pais que Deus te deu, da sua família que Deus te deu, dos problemas que Deus te deu, das dificuldades que Deus te deu, porque se ele lhe deu problema, é para aperfeiçoar o teu caráter, e ele como pai, quer moldar a tua vida, e você está reclamando dos problemas, e você está dizendo, Senhor passe de mim, o cálice, quando o cálice está sobre você, para que você alcance, a estatura sobre, e você imagina irmão, se o cálice passasse de Yeshua, você imagina, todo o poder, lhe foi dado no céu, e na terra, através desse sacrifício perfeito, toda a humanidade, recebeu o direito, a redenção, é o sangue que veste, que, é verte mesmo né, que veste no altar, diariamente, segundo a segundo, milésimo a milésimo, sobre o altar de Hashem, o cálice que está sobre você, para moldar, e vai eternamente, não mereço, nos alegremos, pelo dia que nos afligistes, é o que diz o Salmo 90, é o que diz, é o que diz, e aí é a grande questão, meu amado, vai et hanã, você quer se aproximar de Deus, primeiro caminho, seja humilde, se sinta indigno, daquilo que Deus tem te dado, porque se de fato, você se sentir, indigno, tudo aquilo que você tem, você há de dar valor, e eu, hei de dar valor, iremos dar valor, Yeshua diz isso né, aquele que se exaltar, será humilhado, e o que humilhar, será exaltado, e aí eu faço a grande questão, a grande pergunta né, como que se fosse você, eu falo que, a melhor forma que a gente tem, de aprender a palavra de Hashem, é se colocando no lugar, daquele que está lá, vivenciando, se coloca você, no lugar de Moisés, você trabalhou, Mateus, durante anos, para que aquele momento chegasse, para que você adentrasse a terra, que eu acredito, estava no coração, e no desejo de Moisés, de conhecê-la, a terra prometida, Abraão, Isaac, Jacó, a terra que, que mana leite e mel, e ele desejoso, de estar com o povo, ele ora, pede, o eterno não o deixa, o que que você faria, será que Deus, continuaria a ser a sua essência, e a motivação da tua vida, como foi de Moisés, até o último segundo, ou se pelo fato, de você achar digno, de obter aquilo, Deus não lhe concedeu, você desiste, de ter Deus, como a tua essência, e desiste, de servi-lo, com todo o teu coração, será que Deus, não te deu, uma família perfeita, você desiste, de fazer bem, para o teu próximo, e de amar a Deus, sobre todas as coisas, será porque você, não tem um recurso, que você gostaria ter, você desiste, de servir a Deus, ou Deus é a tua essência, ou Deus é a tua motivação, ou o reino de Deus, é o seu objetivo, principal, será que quando Deus, te pede um filho, você pede um filho a Deus, ou quando você, pede algo a Deus, um marido a Deus exemplar, uma esposa exemplar, algo a Deus, que ele não te dá, ou que você, ainda não conseguiu, a maturidade, para obter aquilo, será que Deus, é a nossa essência, como continuou, sendo de Moisés, como continuou, sendo o propósito, da sua vida, trabalhar para o reino, para o povo, e para estabelecer, a vontade de Deus, sobre a terra, ou será que nós, nos rebelamos contra Deus, eu não sei a resposta, da tua vida, eu sei da minha, às vezes, eu tomo a decisão, contrária de Moisés, às vezes, é tomamos a decisão, contrária de Moisés, cedemos aos nossos desejos, não só físicos, os espirituais, os desejos sexuais, os desejos da mente, os desejos, da falta de perdão, quando Deus te pede, para perdoar, e você não perdoa, o desejo, de ter uma vida equilibrada, o desejo, de ser manso, e você não aprendeu ser, de ter uma palavra, branda, e você não luta, para você, aprender até a palavra, branda, você acha, que você é a Gabriela, nasceu assim, cresceu assim, vai ser sempre assim, Gabriela, servo de Deus, muda o seu caráter, ele não tem o seu caráter, intrínseco, no nascimento, mas ele vai moldando, com as experiências, é algo, que ele vai vivendo, é algo, que ele vai obtendo, com a sua vida, com as suas experiências, aquilo vai moldando, o seu caráter, ele fala, Senhor, eu errei aqui, e eu preciso consertar, esse caminho, quando Exua diz, que lá, para aquela pessoa, que não sairá da prisão, até pagar o último centavo, não é só financeiro, e o último centavo, da afronta, que nós fizemos, e o último centavo, da maledicência, e o último centavo, da ignorância, e o último centavo, de ser respeitoso, que eu não fui, esse último centavo, a gente não quer pagar a conta, a gente só quer ter o perdão, e não sentar e dialogar, e falar assim, poxa, eu mudei, o grande problema, dos casamentos, o grande problema, das famílias, é porque as pessoas, não querem mudar, aquilo que elas tem, de imperfeição, irmãos, todos nós temos, todos nós temos, e precisamos olhar, onde nós estamos excedendo, quando a gente senta, para ouvir os casais aqui, a maioria dos problemas, é esse, eu sempre falo, e eu falo, não existe o marido perfeito, a mulher perfeita, existe aquele, que sabe, o pastor Cláudio, fala isso muito bem, não existe a pessoa certa, para casar, existe a errada, que você aprendeu a amar, e respeitá-la, e conviver com ela, isso não quer dizer, que você não pode equilibrar, aquilo que o teu cônjuge, 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 está igual, como diz o, o Sérgio Moro, né, nosso ministro, entra numa vida de equilíbrio, entra numa vida de equilíbrio, vê o que as pessoas, irmãos, o que as pessoas, falam de você, muitas das vezes, pode ser mentira, mas, em grande parte, define o seu caráter, a melhor forma, que eu tenho, de entender o caráter, de uma pessoa, é perguntando a esposa, é perguntando o esposo, é perguntando os pais, é perguntando os irmãos, é perguntando os amigos, do trabalho, como os amigos, do trabalho te olham, quando eles olham, para você, eles querem oração, ainda querem te chamar, para o boteco, querem te chamar, para tomar uma cerveja, querem te chamar, para você, viver a farra deles, ou o amigo, ele pode até te chamar, irmãos, pode até te chamar, para um botequinho, mas ele fala assim, eu sei que nesse caminho, não é seu, eu sei que eu te chamando, eu sei da tua resposta, e quando ele está com problema, é você que ele busca, para oração, é você que ele busca, uma palavra de conforto, quando tem alguém doente, que ele não tem, uma palavra de esperança, é em você, que ele vai buscar, ou é o contrário, ou é o contrário, se os seus trabalhadores, enxergam você, como um patrão, benéfico, amoroso, que não se preocupa, só com o pagamento do salário, mas está lá, esposa com câncer, e você vai lá visitar, o que você precisa, que eu posso fazer, ah, pagar um tratamento caro, se tiver em minhas mãos, para fazer, faça, faça, se Deus te deu o recurso, para se fazer, faça, se não tiver, não faça, mas fala, aquilo que for possível, conte comigo, cadê a nossa preocupação, irmãos, quantas pessoas aqui, estão passando problemas, nas suas famílias, e ninguém pergunta, só quer um sorriso no rosto, só quer sorriso no rosto, às vezes chega um burrado aqui, eu falo, dá um sorriso, é problema, não, é cara feia mesmo, aí não tem jeito, mas pergunte, não podemos basear, o nosso relacionamento, seja no cunho social, seja no cunho espiritual, pelos nossos interesses, eu falo sempre isso, na Ticida K, muito me preocupa, quando as pessoas, fazem trabalhos sociais, nas igrejas, ou fazem trabalhos sociais, em qualquer lugar, com o intuito, de trazer as pessoas, para sua fé, para mim, isso é um interesse, como qualquer outro, se você fosse vir, sopa, e eu acredito, que o eternário, nos dá esse trabalho, para a gente iniciar, de ser daqui aqui, Roberto, há de fazer esse trabalho, nós faremos, não com a intenção, de trazer as pessoas, é lógico, que elas vão nos perguntar, é lógico, que elas vão pedir uma oração, é lógico, que elas vão pedir, uma palavra de conforto, mas a intenção, é ajudar, porque é o certo a fazer, Deus deu lá, o agricultor, eu sempre falo, que as pessoas, se não estudar, para achar, o Jorge, olhando a essência, da Torá, você leva para onde você quer, se você for estudar, só a literalidade, da Torá, você leva para o caminho, onde você quer, mas se você pegar, a essência do mandamento, você vai entender, quando Yeshua diz, que um homem, que olha para uma mulher, já com intenção, é errada, ele já comete a adultério, o que Yeshua está dizendo, ele está pegando, a literalidade do mandamento, ou ele está pegando a essência, a essência, talvez ele não cometeu, o adultério, fisicamente, mas ele cometeu, o adultério, na essência, Rabino, que é Rabino, que serve a Hashem, entende a essência, serve de Deus, que é serve de Deus, entende a essência, quando tem lá, que Deus fala, que um agricultor, que tem a sua plantação, que ele não pode colher, o canto, o canto, da plantação, e que em determinados anos, ele tinha que dar, para o off, para a viúva, você acha que é só para o agricultor, não é para o seu dinheiro? A essência é, aquilo que Deus lhe deu, não pertence só a você, existe uma parte, que é para o teu sustento, que é para o seu progresso, mas existe um canal, de bênção, na tua vida, que é para o teu próximo, essa é a essência irmãos, é assim que se estuda a palavra, é assim que você entende, o contexto da palavra, se não, a Torá não vai abranger, de forma literal, tudo o que você precisa, não vai abranger, mas na essência sim, tudo o que você precisa, ela abrange, ela sustenta, e aí, e aí, agora, só para responder, o texto, como que nós podemos, nos aproximar de Hashem, como podemos, nos aproximar, Deuteronômio capítulo 6, Desculpa, Deuteronômio capítulo 4, 4, está dentro da nossa paraxá, antes de eu ler desse texto, deixa eu só, lembrar a vocês, de um, de uma frase de Yeshua, quando o Rabino chega para ele, e pergunta, mestre, Rabi, chama de Rabino, quais são os maiores mandamentos da Torá, o que Yeshua responde, chamar Israel, Adonai Eloheino, Adonai Hat, e logo depois ele vai para Levítico capítulo 19, que diz, amará o teu próximo como a ti mesmo, destes dois mandamentos dependem toda a Torá, está ali o alicerce de toda a Torá, não fala, Rileu e, chamar e falar, expulsou, Rileu deu uma palavra bem parecida com Yeshua, mas Yeshua foi mais amplo, chamar Israel, Adonai Eloheino, Adonai Hat, e cita, a palavra que diz, que deve amar o teu próximo como a ti mesmo, depende toda a Torá, o resumo, aquilo que você está tendo como síntese, não quer que você vá excluir, é que o centro de tudo aquilo que você vê escrito na Torá, está sendo apontado para estes dois temas, amar a Deus e amar o teu próximo, conhecer a Deus, irmãos, a gente só consegue se a gente vivenciar estes dois alicerces, não é só um, os dois, eu não posso só ter conhecimento, Jorge, e não ter a vida com Deus, o auxílio ao próximo, eu não posso só ter a vida ao próximo, e não ter o conhecimento da Torá, essa parte, conhecimento e vivência da Torá, esses dois alicerces, é o que depende, o teu relacionamento com Deus, e quanto mais nós nos aprofundamos nesse conhecimento, mais conheceremos ao Criador, é o que diz aqui em Deuteronômio capítulo 4, verso 1 diz assim, agora Israel, ouça as leis e as regras que eu ensino, a fim de que vocês a sigam para que vivam, então entrarão e tomarão posse da terra que Adonai, o Deus de seus pais, dá a vocês, a fim de obedecer a mitos votos de Adonai, seu Deus, que estou dando a vocês, não acrescentem nada ao que digo, e nada subtraiam delas, vocês viram, verso 3, com os próprios olhos, o que Adonai fez a Baal Peor, Adonai destruiu, dentre vocês, todos os homens que seguiram a ele, mas vocês que se apegaram a Adonai, o Deus de vocês, estão vivos hoje, cada um de vocês, vejam, ensineis a vocês as leis, as regras, como Adonai, meu Deus, me ordenou, para que possam se comportar, de acordo com elas, na terra em que entrarão, com o objetivo de tomar posse, portanto, guardem-nas, e sigam-nas, então, todos os povos, os considerarão, possuidores de sabedoria e entendimento, quando eles ouviram sobre essas leis, dirão, que nação grande é esta, com certeza um povo, com certeza um povo sabe, dentre todo conhecimento, pois que grande nação existe, com um Deus tão próximo, como Adonai, nosso Deus, está sempre que chamamos a Ele, que grande nação existe, que detenha leis e regras, como o dessa Torá, que ponham diante de vocês hoje, apenas tenham cuidado, e cuido de viver de modo diligente, para que não se esqueça, do que viram com os próprios olhos, para que essas coisas, não se desfaneçam do coração de vocês, ao contrário, faça-nos conhecidos, aos seus filhos e netos, o dia em que estiverem diante, de Adonai, o Deus de vocês em Horebe, quando Adonai disse, e aí Ele vai, você quer se aproximar de Deus? O que diz Yeshua? Aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, este é o que me ama, e o que me ama, será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a Ele, quer conhecê-lo, cumpra os mandamentos, o que é o mandamento irmãos? É amar próximo, é guardar Shabbat, é você viver com sinceridade, é você dar o dízimo, no canto da sua terra, é você ajudar o teu próximo, o que é imitar a Deus, no contexto bíblico? O que é imitar a Deus, no contexto bíblico? Como que eu posso imitar a Deus? Respondem, tentem responder, simples, chega alguém com fome, eu não falo irmãos, eu tenho muita preocupação, quando eu ajudo alguém, eu não gosto de ajudar uma pessoa, sem saber, no que eu estou ajudando, porque as vezes você dá dinheiro, para uma pessoa, simplesmente por esse ensinamento, que eu estou te dando, não faça isso, porque as vezes ele vai pegar o seu dinheiro, para usar para droga, para bebida, para não sei o que, então tenha sensibilidade, e sabedoria, no que ajudar, tão importante quanto é ajudar, é você saber o benefício, daquilo que você está dando para o próximo, então assim, chega uma pessoa, seu vizinho, Roberto pediu aqui, uma senhora com 10 filhos, a gente precisa primeiro, ajudar essa mulher, ligar as trompas, com 10 filhos, passando necessidade, não é verdade irmãos, 10 filhos, 3 filhos gêmeos, não mostra de quanto, mesmo assim, 5 vezes 2 é 10, já poderia ter ligado no quarto, no segundo, mas tudo bem, está bom, que seja 10, fez, está lá, a gente vai ajudar, mas irmãos, aqui está uma senhora, precisando de ajuda, por que não ajudar? Por que não ajudar? Por que não você, ir até ela, e verificar a necessidade, dessa pessoa, chamar o Roberto, que teve o contato, a Flávia, que teve o contato, do Alexandre, e falar assim, que que eu posso ver aqui na tua casa, que eu posso ajudar? Talvez você não pode dar uma geladeira, mas você pode dar uma compra do mês, você pode dar um plano, um tratamento de saúde, que talvez está na tua mão, uma fralda para criança, não tem condição de comprar fralda, irmãos, onde está o canto da nossa terra? E aí que eu vou perguntar, como que imitamos a Deus? Se Deus estivesse com recurso, você acha que Deus daria, ou Deus esconderia o recurso? Daria. Se o teu irmão chega para você, pedindo perdão, e você não concede, o que que você acha que Deus faria, se ele está pedindo com sinceridade? Daria. É isso que é imitar a Deus, é isso que é ter, a característica que Deus tem, é isso que é ser perfeito, como Deus é, porque Deus ama, Deus perdoa, Deus ajuda, Deus é compassivo, Deus é misericordioso, e é assim que imitamos. não é só aguardando o Shabat. Dracma, é a sua, é, e você, e isso, fala no microfone, o Roberto está falando que é isso, que é você, é multiplicar o tesouro que Deus te deu, você multiplica, Deus concede, irmãos, e é esse conceito mesmo, que eu falei do ensino de Exua, você tem só os cinco pães e os dois peixinhos, dê, porque Deus há de multiplicar, a multiplicação não é papel seu, é o papel de Deus, mas faça isso. Então, o resumo dessa paraxá aqui, eu já passei cinco minutinhos, fique de pé, o Robertinho vai dar o recado aqui, mas, é, saia daqui com esse desejo, vamos nos aproximar de Deus, irmãos, vamos nos aproximar um dos outros, se aproximando um dos outros, Jorge, Deus estará conosco, se afastamos um dos outros, Deus deixará de estar conosco. Seja como Moisés, por mais que você tenha um alto nível espiritual, não se sinta superior de maneira que você não queira conviver conosco. Somos simples, humildes, ensinamos a palavra de uma forma muito simplória, mas desejamos que seja profunda no teu coração e no meu, que Deus age em nossa vida, e assim, nós tenhamos o prato limpo, não de forma externa, mas de forma interna. E é o que eu desejo, que Deus venha limpar o meu coração, que Deus limpe o teu, e que Ele transforme o nosso coração para o bem, que se assim fizermos, o conheceremos como Ele é. Amém? Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto